Amigos do portal JC 24 horas, 12 horas e 56 minutos, já passando do meio-dia, nós estamos na central de flagrante. Ontem, você que acompanhou o nosso trabalho, viu aí a pancada que o sistema de segurança deu no tráfico. Várias apreensões. E já um tempo, o estado foi descobrido pela polícia civil aqui na nossa cidade, e hoje foi mais um deles. Trata-se da prisão do Bigola. O homem tem mais passagem pela polícia do que os próprios profissionais de segurança. Delegada Nayana, como foi a prisão do Bigola? Queria que a senhora falasse para a gente, né? E o que ele responde? Eu sei que são muitos, mas nesse caso é específico. Boa tarde. Boa tarde. A respeito do cumprimento da prisão preventiva de Marcos Antônio Mendes da Costa Machado, o mesmo foi preso em razão do crime de curto, de tentativa de curto, em um estabelecimento comercial no Cais, daqui de Floriano, e também em decorrência de um furto, em uma residência. Foi feito um inquérito policial, foi encaminhado à justiça e foi solicitada, requerida e representada, a prisão preventiva de Marcos Antônio, a qual foi decretada pelo juízo da segunda vara da comarca de Floriano, dado cumprimento hoje pela manhã. Ele já tem um histórico bem longo, né? Sim, inclusive hoje no interrogatório dele, quando foi questionado a ele se ele respondia a processo criminal, ele sorriu e disse que respondia a 22 processos criminais, demonstrando que ele não leva a sério nem o trabalho da polícia, nem o trabalho da justiça. Ele ainda encontra-se aqui ou já foi para a vereza? Já foi transferido para o sistema penitenciário. Ok, muito obrigado e parabéns pelo trabalho. Ah, obrigada. Parabéns pelo trabalho e pela data de ontem, né? Mais um ano de vida, felicidade para a senhora, tudo de bom, viu? Ah, obrigada. Continua sendo essa profissional competente que a senhora é. Um detalhe interessante, é o aniversário dela ontem e o presente que recebeu foi Floriano, não somente com a vida dela, mas com a vida do delegado Júlio Castro, que é outro profissional dos bons aqui na cidade. Nós não vamos registrar ele no momento ali porque ele está ao lado de um... Pronto, é isso. Deixa eu explicar para vocês. Aqui tem um time especialista na delegacia que dificilmente aparece. Delegado, Floriano, de parabéns pela vinda do senhor, pela vinda da doutora Nayane, que são as mais recentes aquisições. E ontem o seu colega faz aniversário, né? O que você quer dizer nesse momento? Ela realmente é um presente para a cidade de Floriano e todos nós ficamos felizes com a presença dela. É uma profissional muito competente, muito produtiva. E é um orgulho para a Polícia Civil do Estado do Piauí. Ok, o Danilo está dizendo aqui parabéns para a polícia e tal, né? É isso aí. Depois está bom, delegado. Muito obrigado aí. Depois nós temos um para fazer, né? Claro. Olha, aqui na delegacia tem um time, como eu disse agora há pouco, de profissionais preparadíssimos, mas que infelizmente não aparecem. Por quê? Porque é o time da investigação. É graças a esse time que essa turma do Bigola está sendo recolhida. Central de flagrantes do JC, 24 horas com você.